Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos atingiram um grande depósito de munição russo aqui na cidade de Sorokne. Sorokne aparece nesse mapa como Krasnodon, mas é a mesma cidade, tem algumas cidades que mudaram de nome, é a mesma coisa. Então foi atingido um grande depósito de munição aqui russo, e é suspeita que os ucranianos usaram pela primeira vez o ataque com carga altamente explosiva, com carga única explosiva. Até aqui, os ataques que a Ucrânia tinha acesso eram aqueles com munição fragmentante. Você tinha explosão menor que jogava as bolinhas, as submunições, que acabavam explodindo também. A carga única explosiva tem outros interesses, outras situações. Por exemplo, quando você quer atingir um bunker ou uma área reforçada, é melhor usar esse tipo de carga, porque ela consegue remover a blindagem e atingir o que está sendo visado aqui. Foi o que aconteceu nessa região aqui. Foi o primeiro uso desse tipo de ataque pela Ucrânia nessa guerra. E temos novidades também sobre a fronte aqui em Kharkiv. Os russos reforçaram as tropas deles aqui, mandaram cinco batalhões aqui para a região de Kharkiv. Então a coisa ficou mais complicada para a Ucrânia aqui sim. Parece que mais alguns vilarejos foram tomados. Por exemplo, Zelene foi tomado pelos russos também. E eles estariam fazendo um vetor de ataque tentando chegar à Terra Ternova, essa outra cidade aqui. Lembrando que essas duas aqui podem ter sido ataques direto do território russo, diretamente para cá. Ou seja, parece que agora a Rússia colocou cinco batalhões inteiros aqui nessa região. Ou seja, ampliou muito a quantidade de gente. Os ataques com tanques estão menores. O que significa isso? A Rússia esperava pegar os ucranianos desprevenidos, como pegou no dia 24 de fevereiro de 2022. Então ela esperava fazer um breakthrough aqui, conseguir avançar muito por aqui. Só que não conseguiu. Ficou restrito as primeiras cidades aqui bem na fronteira. Isso é esperado mesmo, isso não teria como evitar. E agora eles entraram realmente com um reforço grande para tentar fazer frente a essas tropas ucranianas na região. Mas agora a Ucrânia já está avisada, já deve ter enviado reforços para a região. A situação não está fácil, os russos estão com muita gente aqui. A maior parte dos ataques agora não é mais com blindados, é mais uma vez tropa, moedor de carne, o ataque de carne tradicional russo. Mas continuam fazendo muita pressão por aqui. Vovchansky está sendo evacuada, ainda está na mão dos ucranianos. Apenas alguns pequenos trechinhos nos arredores foram pegos pelos russos. Mas o grosso da cidade está ainda na mão dos ucranianos. Só os civis que estão sendo evacuados daqui. Agora, as histórias que eles contam são terríveis. Os russos entrando em prédios e atirando em civis aleatoriamente. Bom, e a outra grande notícia que a gente tem do dia é justamente a saída do Shoigu do comando do exército russo. O Shoigu é o ministro da defesa russo, é um cara de confiança do Putin, estava no cargo já desde 2008, se não me engano, e agora do nada foi retirado do cargo. Bom, existem duas grandes suspeitas nessa história. A suspeita 1 é a questão da corrupção. Vocês lembram, há poucos dias atrás, a gente anunciou aqui que está havendo uma grande investigação de corrupção no exército russo e de subordinados ao Shoigu. A outra alternativa é justamente o erro estratégico dessa guerra como um todo, porque a última expectativa que o Putin tinha seria uma diminuição da ajuda ocidental para a Ucrânia. Ele achava que tinha conseguido isso, mas não conseguiu. No momento que os Estados Unidos renovou o pacote de ajuda para a Ucrânia, ele percebeu que o apoio americano é muito mais firme do que ele imaginava. Então, essa guerra para ele está perdida, já está perdida desde o terceiro dia dessa guerra. Não tem saída, não tem essa escapatória. Talvez isso aí seja a preparação do Putin para encerrar a guerra e culpar alguém. Mas a verdade é que não parece ser o Shoigu o culpado, porque, na verdade, ele caiu, mas ele caiu para cima, como se diz. Ele foi retirado de uma área operacional, que é o Ministério da Defesa, uma área executiva, e foi colocado no Conselho de Segurança da Rússia, como presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Essa posição é uma posição, digamos, mais alta. Em tese, ele foi promovido, só que é uma posição meramente consultiva. Ele não dá mais ordem agora, ele dá conselhos para o Putin. Ou seja, ele caiu para cima. Quem realmente foi demitido foi o Patrushev, que era o antigo chefe do Conselho de Segurança. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter guarda as pokebolas na sunguinha, Jackson e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, vamos lembrar da nossa rifa. Está acontecendo uma rifa aqui, nesse endereço aqui, para ajudar a Ucrânia, principalmente os soldados brasileiros que estão lutando lá na Ucrânia. A rifa é de... O primeiro prêmio é um capacete de tanqueiro russo, capturado lá em Herson. E um troféu de guerra, até está no Estado, não foi lavado, não foi nada, você decide o que fazer com ele. E essa luminária aqui, feita pelo exército, pelo Ministério da Defesa ucraniano, uma luminária que tem um chipzinho aqui de S-300. E o segundo lugar da rifa vai ficar com um tokenzinho, um chaveirozinho aqui de aço, feito com aço de SU-30 derrubado em Barmut. E o terceiro prêmio é um chaveiro doado pelo exército ucraniano, que tem uma fibra, uma fibra de aço aí que é útil, né? Enfim, tudo isso e mais um badge, tá? Ou seja, tem um badgezinhos em cada um desses prêmios, tem mais um badge também. Então, se você tiver interesse nessas coisas, ou se você quiser ajudar os soldados brasileiros lá na Ucrânia, o link está aqui, eu vou deixar o link da rifa em si na descrição do vídeo, e o link desse post meu aqui lá no Twitter, em que eu detalho, em mais detalhes, faz essa rifa por lá, né? Bom, no último dia, não teve nenhum ataque, nenhum grande ataque de drones russos contra a Ucrânia, mas ainda assim foram derrubados um Orlan-10, que é um drone de vigilância, e um Lancet. O Lancet foi derrubado ali na região de Herson. O Lancet é um drone suicida russo, mas ele é de alcance mais curto, não é de longo alcance como o Shahid-136, né? Enfim, nenhuma mudança aqui. Agora, os ucranianos fizeram um ataque contra uma subestação elétrica na região de Lipetsk. Lipetsk é essa região aqui, Lipetsk, aqui. É depois de Belgorod, né? Certamente os ucranianos tentando visar alguma coisa na infraestrutura russa aqui na região. Segundo o governo russo da região, diz que todos os drones foram derrubados, também teve drones em Kursk e Belgorod, mas a verdade é que a gente não sabe se foi tudo derrubado ou não, né? Aparentemente, pelo menos aqui, em Belgorod, houve uma chegada numa planta de energia elétrica, ou seja, uma geradora de energia elétrica, uma termoelétrica ali em Belgorod. Está aqui a atividade da defesa antiaérea russa no território de Belgorod. De acordo com informações preliminares dos residentes, a infraestrutura de energia foi atingida por drones ucranianos, né? Então teria sido uma termoelétrica ali, segundo estão dizendo, é alguma coisa nisso daqui, os drones ucranianos estavam ativos em Lipetsk, Belgorod e Kursk também, né? O ataque resultou num incêndio, num depósito de óleo na cidade de Staryoskol, que é lá em Lipetsk, e na subestação de 500 kW Eletzkaia. Ou seja, pode ser que, bom, eles falaram aqui em uma instalação de energia elétrica, talvez eles não se referissem a uma geradora de energia, mas sim a essa subestação aqui, né? De qualquer forma, teve sim dano nesse ataque ucraniano contra essas regiões, né? Agora, o principal ataque ucraniano foi esse aqui, isso aqui foi na região de Sorokne. Sorokne é nessa área aqui, aqui nesse mapa aparece como Krasnodon, é a mesma cidade, tá? Sorokne, Krasnodon, isso daqui é porque tem algumas cidades que os russos dão nome, os ucranianos dão outro, a cidade mudou de nome, aí em alguns mapas ainda tá com nome antigo, ou melhor, às vezes o mapa tá com nome novo, mas as pessoas ainda chamam pelo nome antigo, enfim, é isso daí, mas é essa mesma cidade aqui, e olha só que bacana o ataque ucraniano. Não, 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 não. Ou seja, explosões muito fortes ali, né, e aqui tem explosões secundárias, mostrando explosões secundárias também, ou seja, parece ser um depósito de munição russo que foi atingido aqui. Mas a grande novidade dessa coisa, aqui tem mais algumas imagens aqui, tem mais algumas imagens aqui da explosão, realmente uma explosão muito grande, mas o que chamou atenção nessa explosão é que aparentemente pela primeira vez os ucranianos receberam o M48 ou M57, que é o Atakmes de longo alcance com carga altamente explosiva. O que acontece? O Atakmes tem vários tipos de munição, na verdade, não é um míssil só, são vários mísseis Atakmes. O que os ucranianos receberam até agora era o munição fragmentante, era o 51, que ele chega perto, explode, joga um monte de pequenos explosivos, isso é ótimo para algumas situações, por exemplo, você atacar helicópteros como os ucranianos fizeram lá no ataque na base aérea de Berdyansk, porque isso joga um monte de bombas menores e aí o helicóptero é uma coisa frágil, uma coisa que está desprotegida ali na base de pouso, na base aérea, e acaba sendo tudo destruído por essas bombas. Mas quando você quer atingir, por exemplo, um bunker, e pode ser que tenha sido exatamente essa situação aqui, um bunker que guardava explosivos, você precisa de uma explosão maior concentrada num ponto para conseguir vencer a blindagem do bunker. Essas pequenas explosões não vão ajudar, pode ser que tenha sido isso que aconteceu aqui hoje. Então, indica que os ucranianos receberam alguns desses mísseis M48 ou M57. O M48 é a versão mais antiga dele, a M57 é a mais recente, mas são versões ambas atacmes de longo alcance e com carga muito explosiva. O que ele tinha antes era o MGM-140 Block 1, que é aquele de munição cluster que a gente já tinha visto ser usado em várias situações. Bom, excelente novidade aqui, tanto o depósito destruído como a presença desse tipo novo de atacmes, que vai certamente ser bem usado daqui para frente. Bom, a situação ali no fronte de Kharkiv piorou, como diz o soldado aqui, a situação em Vovchansk piorou, a cidade está sendo destruída por bombas russas, Não tem muita gente ainda ali na região, mas nós estamos evacuando aqueles que restaram, né? Ele é um policial que está ali na região fazendo o trabalho de evacuação dos civis ali em Vovchansk. Então, relembrando como é que está a situação aqui, os russos iniciaram uma ofensiva aqui em Kharkiv, fizeram um primeiro avanço alguns dias atrás com uma tropa muito pequena. Mas o que a gente sabe disso? Era uma tropa com vários blindados, eles esperavam pegar os ucranianos de surpresa e conseguir romper a primeira linha defensiva ucraniana e com isso fazer o breakthrough aqui na região. Não conseguiram isso, os ucranianos estavam atentos, conseguiram conter essa primeira tentativa russa, agora os russos botaram cinco batalhões aqui para tentar avançar na região. Conseguiram avançar alguma coisa de ontem para hoje, mas nada significativo, no final das contas, ainda estão além da primeira linha defensiva principal ucraniana aqui na região. Bom, mas de qualquer forma, isso também está levando a um bocado de mortes aqui entre os russos, a gente vai ver que o número de mortes aqui está fantástico. E uma cidade que é alvo deles é Vovchansk, como a gente falou, é uma cidade estratégica, é uma cidade que os ucranianos vão tentar manter. Pode ser que eles optem por defender apenas depois do rio, porque a grande vantagem de Vovchansk é justamente fornecer essa passagem aqui para depois do rio. Qualquer rio atrapalha, não é um rio muito grande, mas é um rio que atrapalha a logística russa para atravessar ele aqui. Então é possível que os ucranianos foquem em defender o lado sul aqui de Vovchansk, mas por hora a Vovchansk ainda não foi tomada, ainda está na mão dos ucranianos. A informação que a gente tem, então, é que eles estão destruindo a cidade com bombas aéreas, aquelas bombas planadoras russas, e o pessoal está evacuando a cidade, mas a defesa ucraniana vai continuar por lá. Aqui, o pessoal fazendo evacuação, mais informações do pessoal fazendo evacuação, muita gente chorando, evidentemente, tendo que deixar a casa, deixar tudo perdido, você perde tudo. É o que eu falo para o pessoal, muita gente critica, ah, não, mas a Rússia está invadindo a Ucrânia, é um país invadindo outro país. Não, meu amigo, o problema não é esse, o problema é que quando um país invade outro país, invade a propriedade privada de várias pessoas que tem ali na região também. Olha a quantidade de dor e sofrimento que a Rússia está causando às pessoas ali da região, né? Enfim, e pior do que isso, as maldades que os soldados russos fazem, né? A Ana Odessa, que é uma médica lá de Odessa, mas que está atuando na guerra, né? Ela conversou com um colega em Kharkiv que disse que eles estão recebendo um monte de pacientes evacuados da região de Vovchansk, não é da cidade de Vovchansk em si, tá? Porque os russos não entraram ainda em Vovchansk, mas da região ali perto de Vovchansk, que receberam tiros dos russos, os russos simplesmente entrando dentro das casas e atirando nas pessoas, né? Ou seja, é aquela coisa executando ou tentando executar as pessoas civis, típico caso de massacre russo. Ela disse que não conseguiu encontrar informação pública sobre isso, que não encontrou informação pública que pode compartilhar de forma segura. Porque evidentemente tem muita informação lá que eles não podem compartilhar porque daria dica para os russos, né? E aqui está um caso que ela mostra, esse caso aqui pode, esse senhor aqui disse que foi, que atiraram contra ele ali no subúrbio de Vovchansk, atiraram na mão dele, ele conseguiu fugir e, enfim, ela está confirmando aqui essas duas coisas, que os russos, que as declarações sobre uma grande reinvasão é falsa, na verdade eu não sei, porque como eu expliquei para vocês, de fato a primeira leva que veio foi uma leva pequena, mas por quê? Foi uma leva pequena com muitos blindados, que os russos achavam que iam fazer o breakthrough, iam atravessar as tropas ucranianas de defesa e iam seguir adiante. Agora eles vieram com uma tropa maior para fazer, tentar uma segunda invasão. Não vão conseguir, mas estão tentando, né? E ela menciona que também o rapaz que teve os dedos explodidos com o tiro, eles estão evacuando o máximo de pessoas possível ali da região, né? Bom, aqui o estado maior das forças ucranianas disse que as batalhas estão sendo lutadas na fronteira de Vovchansk, ou seja, nos arredores de Vovchansk, na região de Kharkiv. Os russos estão avançando com forças de cinco batalhões. Então eles mudaram a abordagem. A primeira abordagem dele foi pouca gente com muitos blindados. Agora são muita gente, com poucos blindados, só com apoio. O inimigo teve algum sucesso tático, ou seja, conseguiu tomar mais alguns vilarejos, mais algumas coisas aqui na região, mas nada significativo no final das contas, né? Aqui a descrição também falando que fontes ucranianas dizem que nessa noite vários outros elementos de tamanho da brigada das forças russas, consistindo de milhares de tropas, bem como centenas de tanques, veículos armados e artilharias cruzaram a fronteira de Belgorod na direção de Kharkiv e ali no fronte noroeste, né? Usando as várias cabeças de ponte que eles já estabeleceram nos últimos 48, 72 horas. Repara como é que ele usa o termo cabeça de ponte aqui, né? Novamente, eles tinham um obstáculo, que era a fronteira em si, né? A fronteira ucraniana, ela é guardada, ela tem uma defesa dela ali. Eles estabeleceram essa cabeça de ponte, ou seja, ultrapassaram esse obstáculo da fronteira. Então, eles usando essas cabeças de ponte, eles colocaram um monte de blindados agora e tropas aqui em Kharkiv, né? A luta está muito forte na região de Wovchansk. Eu não estou preocupado ainda, diz o Zinti Uri aqui. No momento, o inimigo entrou na linha, aí tem várias cidades que foram capturadas e coisa e tal, e está avançando, e é notório que os ataques agora são feitos exclusivamente por forças de infantaria, até um pelotão. Quase nenhum equipamento é usado, ou seja, diferente dos primeiros dias em que o pessoal ia com tanques, tentou fazer o breakthrough, não conseguiu, agora é só infantaria mesmo. Agora, o Zinti Uri fala aqui, todo mundo fala sobre isso como uma escalação, como uma piora da situação no Oblast de Kharkiv. Eu não entendo isso, porque relativo aos últimos dois dias, hoje, os avanços do inimigo são mínimos, né? E, de fato, são mínimos. Não estão conseguindo fazer grandes coisas aqui, não. Estão perdendo muita gente, perdendo muito equipamento, e avanço mesmo foi muito pouca coisa. Ainda não chegaram na principal linha defensiva ucraniana aqui na região de Kharkiv, né? A Astraintel fala aqui, a situação em detalhes. As forças russas, com sucesso, cruzaram a linha internacional da fronteira, entrando na zona cinza dos vilarejos, tal, tal, tal e tal. E também, mais alguma coisa aqui, os ataques estão acontecendo nos outskirts, nos arredores de Vovchansk e na direção de Liptsi. Depois de uma falha inicial de conseguir um breakthrough, né? Eles esperavam fazer uma... vazar a defesa ucraniana completamente, pegar de surpresa a defesa ucraniana. O uso de blindados diminuiu muito. Os assaltos agora são conduzidos primariamente por grupos de infantaria até o nível de um pelotão. Então, essa é a situação ali. A Rússia mudou a abordagem dela. Continuam fazendo muita pressão. O risco é grande. Não é que a coisa está controlada e coisa e tal. Mas, mais uma vez, isso não vai fazer grandes diferenças no final das contas, né? Bom, no fronte de Criminá, os russos tentaram um grande avanço ali em direção a Torsk, que é justamente aquela cidadezinha... A gente está falando disso daqui, ó. Torsk é aqui. Os russos querem tomar essa cidadezinha aqui para chegar em direção a Limã. Limã é o grande objetivo deles, né? Então, eles querem tomar Torsk. Aqui fizeram uma grande tentativa de avanço. Aqui uma enorme coluna de tanques e coisa e tal. Cerca de 10 unidades de equipamento russo foram desabilitadas e 5 tanques e 5 BMPs. Ou seja, no final das contas, eles não conseguiram fazer avanço nenhum, mas perderam um bocado de equipamento ali, né? Mostrando aqui a coluna de blindados russos tentando avançar ali em Torsk e os ucranianos respondendo e destruindo todo mundo ali. Acabou aqui um grande prejuízo para os russos e nenhum avanço, no final das contas, ali em Torsk, né? Aqui, os próprios russos falando no blogger deles aqui, o Anatoly Radov. Não há informação sobre Terni e Clichívica. Terni é ali perto de Torsk, tá? Torsk é aqui, Terni é aqui para cima. É essa mesma região aqui, né? É onde os russos estavam tentando avançar aqui, né? Não tem informação ainda em Terni e Clichívica. Clichívica é mais embaixo, é aqui próximo de Barmut. Clichívica tá aqui, Andrívica tá aqui. Ele vai citar Andrívica também, né? Então, ele fala aqui, ó, que não tem informação ainda em Terni e Clichívica. Interne, de forma geral, foi algum tipo de ataque e nós perdemos vários tanques. Na área de Clichívica, ou ao invés disso, Andrívica, teve um ataque sem sucesso, com perda de quase todo o grupo de assalto. Então, não está claro ainda que sucesso que o pessoal tá falando em Clichívica nos últimos quatro dias. Eu espero o reporte dessas localidades, né? Então, é um russo dizendo aqui que, é, o pessoal tá falando aí que a gente avançou em Clichívica, ou em Andrívica, né? Nessa região aqui, ó, Clichívica, Andrívica, aqui. Falou sobre, o pessoal tá falando sobre Terni, só sabe que perdeu um monte de coisa aqui. Terni aqui, mas na verdade o grande ataque foi em direção a Torsk. Perderam mesmo um monte de tanque e não teve nenhuma mudança. Isso se reflete no resto da linha de frente, não teve nenhum avanço significativo russo aqui, né? Então, aqui a visão do Pule Volan. Aqui a gente tem o mapa ali da região de Kharkiv, né? A nova ofensiva russa, mostrando os russos chegando a Morohovetz, Olink-Novi, e os ucranianos aqui recuando um pouquinho na região, mas mantendo a linha defensiva aqui, né? Aqui na região de Vovchansk, também os russos tentando avançar em vários pontos aqui, mas não teve nenhuma grande mudança, como o pessoal falou. Não sei por que o pessoal tá tão preocupado, porque não teve nenhuma grande mudança de ontem pra hoje, né? Bom, aqui em Clichívica, os russos avançaram um pouquinho, eles já tinham tomado Clichívica, avançaram mais um pouco aqui, mas o importante dessa área aqui, como a gente fala, é os ucranianos manterem a linha de defesa coesa. Isso continua sendo coesa, a linha de defesa aqui, o recuo ucraniano provavelmente vai acontecer até o rio aqui, né? É a previsão da segunda linha de defesa ucraniana, que é nesse rio aqui, então provavelmente essas tropas aqui vão recuar até o rio. Isso daqui parece grande aqui, mas no final das contas é uma área pequena em termos gerais das coisas, e como a gente explicou, os ucranianos estão com foco em poupar equipamento e poupar pessoal. Não é importante o território, esse território vai ser reconquistado depois muito facilmente, como foi na ofensiva de Kharkiv ucraniana de 2022 e a de Kherson, né? Bom, aqui também nenhuma mudança, a Krasnohorivka ontem teve avanço dos russos, mas hoje não teve mais nenhuma mudança de ontem pra hoje. Na região aqui de Verbové e Robotny, os russos teriam avançado aqui, praticamente tirado os ucranianos da cabeça de ponte que os ucranianos estabeleceram depois da linha Surovikin, né? Vocês lembram, na ofensiva de verão de 2023, os ucranianos romperam a linha Surovikin aqui, chegaram muito perto de tomar Verbové, mas agora parece que os russos expulsaram os ucranianos daqui pra depois da linha. Mas é importante notar o seguinte, eu não tenho essa informação de outro lado, não só tô vendo isso aqui no Pulevolan, é melhor confirmar depois, porque aqui em Robotny, por exemplo, o Pulevolan coloca metade de Robotny como dominado pelos russos, isso é falso, isso não é verdadeiro. A gente sabe que Robotny, a parte Sul, tá em zona cinza. Os ucranianos também não controlam, não, mas não tá em controle russo. Enfim, essa é a situação aqui na linha de frente, nenhuma grande alteração, agora o que chama atenção no dia de hoje é a quantidade de pessoal russo morto, 1.740 russos mortos de ontem pra hoje. Olha que beleza, hein? É justamente função dessas duas ofensivas que os russos estão fazendo aí e como começaram a usar mais infantaria lá em Kharkiv, menos tanques, mais gente morta no final das contas, né? O Levi Correia traz pra gente aqui o gráfico das mortes, dá pra ver que realmente é um ponto fora da curva aqui, ou talvez um novo normal agora de mortes russas aqui na casa dos 1.700 mortos por dia. Já vinha num volume alto aqui, nos últimos dias, a tentativa russa de fazer bonito pro Putin e coisa e tal, e agora com a invasão de Kharkiv, a coisa realmente explodiu em termos de mortes, e não só em termos de mortes, também tem aqui, em questão de carros de combate, de blindados, 31 blindados perdidos em um dia só. Aqui certamente tem a contribuição grande da tentativa russa ali em Toretsky, mas mostra mais uma vez aqui uma grande quantidade de carros blindados russos sendo destruídos, né? O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre o nosso nosso, outro tema principal do dia, né? Que é justamente a troca do Shoigu no Ministério da Defesa Russo, né? O Putin trocou o Sergei Shoigu pelo Andrei Beluzov como ministro da Defesa Russo, né? E, bom, tem uma série de coisas que o pessoal tá colocando aqui sobre isso, a gente vai detalhar alguns aspectos dessa história toda aqui. O Shoigu foi movido pra posição de secretário do Conselho de Segurança, no lugar do Nikolai Patrushev, então houve aí um rearranjo muito grande nas posições russas ali no alto da cadeia de comando russa, né? Exatamente qual que é a ideia disso. A gente vai tentar descobrir, vamos explicar direitinho o que que tá acontecendo aqui. Antes disso, só vamos rir um pouquinho das russetes lá do G1. Indecisão surpreendente, o Putin demite o ministro da defesa em meio ao avanço na guerra na Ucrânia. Primeiro que, talvez até por isso, porque o avanço tá pífio, né? Como a gente mostrou, pra Rússia capturar a Donetsk inteira no ritmo que ela tá fazendo nos últimos dias, seria necessário 41 anos pra conquistar só o Oblast de Donetsk nesse ritmo. E olha, do jeito que tá perdendo o pessoal, precisaria de 35 milhões de soldados russos, ou seja, é totalmente inviável isso daí. Embora as russetes aqui do Globo, né? A mídia tradicional brasileira é toda russete, é impressionante. Embora o pessoal do Globo aqui esteja falando que não tem avanços na guerra na Ucrânia e coisa e tal, por que ele tá tirando o ministro da defesa? Não, não tem avanço nenhum. A Rússia tá avançando marginalmente, coisas irrisórias no final das contas, né? O ministro da defesa tá sendo sacado, entre outras coisas, porque ele é um dos responsáveis pela lambança que foi essa guerra pelo lado da Rússia, né? E o que tá sendo mais punido nessa história nem é o Shoigu, é o Patrushev, né? Aí fica os russetes agora cheio de surpresa. Russetes, se preparem, vocês vão ter muita surpresa daqui pra frente, tá? Pode se preparar. O pessoal achando que a Rússia tá avançando. Não, estamos ganhando a guerra, olha só, russos. Esperem, esperem mais manchetes. Olha que surpresa, surpreendente. Quem imaginaria que a Rússia perdeu a guerra, né? Pois é, vai ser o tom das russetes daqui pra frente. Principalmente a partir de junho, tá, gente? Em maio ainda vai ter muita dificuldade ainda. A partir de junho a coisa começa a mudar. O Serkin, ele disse que o Putin fez uma... O Shoigu caiu pra cima. Isso é normal, acontece em várias empresas. O pessoal não quer demitir a pessoa, não quer descartar uma pessoa que foi um amigo leal, uma pessoa que trabalhou muito, mas como aquela peça não tá servindo mais ali na engrenagem, ela é colocada num cargo acima em que ela tá prestigiada e coisa e tal, mas pelo menos ela não tá mais naquele posto atrapalhando como tava atrapalhando, né? Aparentemente foi isso que foi colocado com o Shoigu. O anúncio foi pra troca pelo Andrei Beluzov. E isso daqui é que... Aqui fala que ele... O que não estava claro ainda o que aconteceu com o Shoigu, mas sim foi promovido para o Conselho de Segurança lá, né? Bom, quem que é o Beluzov? Isso é uma coisa importante pra gente, né? O Camil Galivi, que é um especialista em geopolítica russa, ele mora nos Estados Unidos, ele fala aqui que ao contrário da opinião popular, colocar o Andrei Beluzov faz todo sentido. Do ponto de vista do Kremlin, essa guerra agora é sobre indústria e economia. Não é só do ponto de vista do Kremlin, não, tá? Do ponto de vista geral. Qualquer guerra, à medida que ela dura muito tempo, ela passa a ser exclusivamente questão econômica. Não importa mais o resto todo, a questão é economia. Quem consegue manter a guerra há mais tempo, né? E esse cara, o Andrei Beluzov, era o antigo ministro da economia da Rússia. Então ele está sendo colocado agora no papel, no Ministério da Defesa, justamente porque a guerra virou uma guerra econômica, né? E ele ainda lembra um post que ele fez em julho de 2022, falando do Beluzov, né? Na época, ele estava criticando que a imprensa ocidental dá muita visão a algumas pessoas que são, algumas figuras na Rússia que são mestres em relações públicas, né? Como o Surkov, ou ainda pior, o Dugin, né? O Alexander Dugin. Muita gente gosta de falar do Dugin como sendo o conselheiro do Putin, não sei o que lá. E segundo o Camil Galiv, olha, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O Dugin se coloca, se faz propaganda dizendo ser isso, mas a verdade não tem indicação nenhuma de que ele tenha qualquer influência nas decisões do Kremlin, né? Essa obsessão da mídia ocidental com essas figuras, que são muito relações públicas e coisa e tal, só mostra a baixa qualidade dos especialistas que tem aqui. Aqui no Brasil, o Dugin é considerado uma figura fantástica. Todo mundo presta atenção no Dugin. Faz entrevistas... Até no Brasil paralelo o cara apareceu. Olha que coisa. Lá na Rússia, como o Calil Galiv está deixando aqui, ele é simplesmente irrelevante. Aí ele tem umas ideias... As ideias dele são totalmente erradas, totalmente atrasadas. Ninguém presta atenção no cara. Enfim... Agora ele vem explicando aqui o que é, quem é o Andrei Beluzov, né? E ele fala o seguinte, que ele é um... Antes de mais nada, ele é um acadêmico, ele é um filósofo, ele é uma pessoa que realmente entende de economia. E ele tem uma cadeira... Ele tinha uma cadeira de sucesso, uma carreira de sucesso na academia. E, de repente, já relativamente mais velho, ele entrou no governo russo. Isso costuma... Isso é muito raro no governo russo. O governo russo é uma máfia. Então, tipicamente, privilegia lealdade. Lealdade é aquele cara que entrou novinho na máfia e obedece todo mundo e coisa e tal. É muito raro a máfia se abrir para alguém que já tem alguma idade, que já tem uma luz própria, entrar dentro da máfia, né? Então, ele fala a carreira do Beluzov aqui, ó. De 76 a 81, ele foi... Estudava economia cibernética na Universidade de Moscou, com o uso de novos computadores, né? Aí, em 81, 86, ele entrou no Instituto Central Econômico Matemático. 86 a 2006, o Instituto Econômico de Previsão Econômica. Então, até 2006, ele estava em institutos na área acadêmica, né? Não deixa de ser dentro do governo, mas não era no governo em si. Era na área acadêmica, em universidades, institutos e coisa e tal. Em 2006, ele entrou para o governo, no governo Putin já. E ele é visto justamente... Aí o pessoal fala aqui, ó. O cara é um economista empírico, focado na carreira acadêmica e que, de repente, entrou no governo, né? Então, isso é muito... Ele estava com 56 anos quando ele entrou no governo. Tipicamente, você começa com uns 20, né? Então, é uma coisa surpreendente, né? Botaram essa foto aqui do Brechtnev, só como um meme aqui, o Brechtnev, no meio de um monte de gente nova, né? E coisa e tal. Bom, e no momento que ele entrou no governo, ele teve uma ascensão meteórica, né? Então, em 2006, ele entrou como vice-ministro de desenvolvimento econômico. Em 2012, ele virou ministro de desenvolvimento econômico. Em 2020, ele virou vice-primeiro-ministro da Rússia. E havia gente que ele estaria cotado para o cargo de primeiro-ministro da Rússia. O cargo de primeiro-ministro da Rússia não é um cargo que tenha tanto poder assim, tá? Mas é um cargo de prestígio. Por exemplo, o Medvedev, ele era primeiro-ministro da Rússia e foi escolhido pelo Putin para ser o presidente da Rússia entre 2008 e 2012. Enquanto o Putin se tornou primeiro-ministro da Rússia. Então, é um cargo, digamos, sem poder direto, mas com muita importância, né? E em 2020, ele chegou, por um período curto, a atuar como primeiro-ministro da Rússia. Esse registro é incrível. Não tem informação de outras pessoas com essa capacidade, né? Ou seja, ele é um cara que estava cotado para ser primeiro-ministro. Uma posição importantíssima, talvez até um possível sucessor do Putin no futuro. E agora foi colocado no Ministério da Defesa. Então, não é uma coisa surpreendente, não, né? A Dara Mazikotti fala aqui que sair, tirar o ministro da Defesa, o Shoigu, faz sentido porque eles querem que o exército ruso seja mais ágil no uso de tecnologia, né? Qual o problema que a gente está vendo na linha de frente? Os ucranianos com os drones deles têm conseguido contornar o problema dos russos, né? Os russos não conseguem acompanhar os ucranianos no desenvolvimento de drones, justamente porque o desenvolvimento de drones ucraniano é descentralizado. Será que esse cara, sendo um gênio da economia, vai conseguir fazer alguma coisa assim? Não sabemos, mas essa pode ser uma das expectativas do Putin, né? O Bezulov não tem experiência militar, mas ele é um economista, né? E como economista, essa guerra é uma guerra econômica agora, isso pode fazer sentido também. Repara como é que um monte de coisas junta para o mesmo ponto, né? Além disso, tem um aspecto da corrupção, que muita gente está esquecendo. Poucos dias atrás, foi identificado um grande esquema de corrupção ali, justamente no Ministério da Defesa, de subordinados do Sergei Shoigu. Então, havia possibilidade de realmente o Putin estar botando uma pessoa nova ali para resolver a questão da corrupção ali, né? Ela se pergunta aqui, o Bezulov será um ministro da defesa que vai ficar muitos anos, como o Shoigu ficou? Eu diria que não. Parece que é um movimento curto, em duração, que vai permitir apenas uma limpeza na casa, ou talvez ele seja aquele cara colocado para levar a culpa de tudo e ser tirado depois, né? A gente já viu a Rússia fazendo isso várias vezes, em várias situações. Quando ela viu que era inevitável a derrota em Herson, ela botou o Sorovikin, aí perdeu o Herson, era inevitável perder o Herson, logo em seguida tirou o Sorovikin, e o Sorovikin ficou como culpado pela perda do Herson. Os russos fazem isso o tempo todo, né? Talvez seja essa a mudança que a gente está vendo, está botando o cara lá, por quê? Porque sabe que a guerra agora chegou numa situação muito ruim para os russos, né? A última cartada que o Putin tinha para conseguir alguma coisa era justamente a questão do apoio ocidental diminuir para a Ucrânia. Fizeram um monte de propaganda, ainda estão fazendo um monte de propaganda. Talvez você veja alguma dessa propaganda comentada debaixo desse vídeo. Tem que ser rápido, porque eu cancelo esses comentários todos, eu bloqueio essas pessoas todas. Mas as russetes fazem muito esse papel de justamente tentar dizer que não que a Ocidente não está mais ajudando a Ucrânia, que vai parar. Só que não deu certo, né? Está vindo um grande pacote americano, teve um grande pacote europeu aprovado também. Ok, nesse momento isso ainda não chegou na linha de frente, mas está chegando. Então é isso daí, né? Ou seja, talvez o que o Putin está preparando aqui é justamente... Ele sabe que vai perder a guerra agora e está procurando o culpado. Ele não quer culpar o Shoigu, porque o Shoigu é um amiguinho dele da máfia de muitos anos. Ele não quer que fique nas costas dele. Ele botou o Beluzov agora. O Beluzov vai encarar uma guerra perdida, vai perder a guerra. E a partir daí, meu amigo, ele é o culpado de tudo, né? Outra coisa que pouca gente está lembrando é que o Nikolai Patrushev, que foi um dos patrocinadores, um dos caras entusiasmados com essa invasão da Ucrânia, ele foi demitido mesmo. Ele era o secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa. É o cargo que o Shoigu ocupa agora. E ele foi realmente retirado. Não se sabe até agora, pelo menos, não se falou que ele vai para algum lugar, né? Ele também é aliado a Putin. Todo mundo ali é aliado a Putin, no final das contas. Mas talvez ele esteja sendo punido justamente porque provou-se ser uma roubada essa ideia de invadir a Ucrânia lá para a Rússia, né? E o Rob Lee aqui, que é um especialista americano, com um monte de credenciais de especialista militar aqui, ele fala justamente sobre isso. O grande perdedor nessa história toda é o Patrushev aqui, ó. O grande perdedor nessa troca parece ser o Patrushev, que também foi um dos tomadores de decisão por trás da invasão da Ucrânia. Então, ele parece que está sendo punido mesmo. O Gerasimov não tem informação ainda. É possível que ele... Ele pode ser demitido, pode ser que essa mudança, essa ação do Putin, seja justamente para demitir o Gerasimov. Ou pode ser que não, ele seja mantido justamente para manter um rosto militar no alto comando ainda com pinta de militar, né? Porque o Beluzov, como a gente viu, ele não é militar, ele é economista, né? Enfim, o Putin está tendo que se mexer, que mudar o comando russo, né? Que bom que ele demorou tanto tempo para fazer isso porque o comando russo fez muita merda nessa guerra. Vamos ver como é que vai ser o Beluzov. Pode ser que o cara tenha realmente mais capacidade, consiga mudar alguma coisa, isso seria ruim para a guerra no final das contas. Mas é o que eu falo para vocês. É muito difícil ele conseguir fazer qualquer coisa que seja realmente ganhadora no longo prazo, né? A única questão que existe agora é a economia, e a economia russa está afundando. E a Ucrânia, enquanto tiver ajuda do Ocidente, está tranquila, vai continuar seguindo sem maiores problemas. No final das contas, esse é o grande ponto agora, né? Vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Bom, e parece que tem mais coisa complicada na Rússia, né? O embaixador russo em Moçambique foi encontrado morto, suspeitas de não se sabe o que. Não aceitaram fazer autópsia, os próprios russos disseram que não precisavam fazer autópsia, que eles já sabiam qual é a causa da morte, foi eles mesmo que mataram, não, não falaram isso. Falavam só que não precisavam fazer autópsia, né? O que mostra o caso do embaixador lá, bastante crítico realmente, né? Outro caso estranho foi do Denis Haritonov, que era um membro lá da Assembleia Legislativa do Oblast de Artaraskhan, e era um mercenário do grupo Wagner, e o carro dele foi explodido. Mas de alguma forma ele conseguiu sair sem ser ferido, né? Ele tava dentro do carro, mas conseguiu sair no momento da explosão sem maiores ferimentos. Alguém tentou matar o cara. Olha só essa coisa toda, hein? Será que ainda é a questão do Brigogin brigando com o Shoigu? Pressão do pessoal do Wagner que tirou o Shoigu? Porque não tenha dúvida, o Shoigu foi tirado da função técnica, da função executiva. Agora ele é só um conselheiro. Em tese é um cargo com nome bonito, mas é só um conselheiro, não manda mais nada, né? Enfim, parece que a briga do Shoigu com o Brigogin continua até hoje, olha que coisa, hein? Bom, lá na Geórgia continuam muitos protestos contra a votação daquela lei. A polícia tem atuado, a expectativa é que a votação seja hoje. Espero que não aconteça, espero que não aconteça ou que eles reprovem a lei. Mas continuam muito grandes protestos por lá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.